Longe de casa Meu amor, será que ela está me esperando, eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu, eu saio de noite, andando sozinho, Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço o meu caminho, o rádio toca uma canção, a que me faz lembrar você, eu, eu fico louco de emoção, e já não sei o que vou fazer, Estou a dois passos, do paraíso, não sei se vou voltar, estou a dois passos, do paraíso, talvez eu fique, eu fique por lá, estou a dois passos, do paraíso, Não sei porque que eu fui dizer, bye, 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 vem me baixar A Rádio Atividade leva até vocês, mais um programa da série a série, dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos, uma carta, uma carta de um ouvinte que nos escreve, e acima com um singelo pseudônimo, de mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta, que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido, da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte Fugiu, desapareceu, escafedeu, oh Arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, e paraxote duro, agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos, paraíso, meu amor, vou te buscar Estou a dois passos, paraíso, paraíso, e nunca mais vou te deixar Estou a dois passos, paraíso, paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye